Olá, que alegria apresentar para vocês um dos 20 pontos turísticos mais visitados do mundo. São 278 mil metros quadrados de jardim, diversidade, uma grande e famosa estufa de vidro, um museu para várias espécies de plantas da Mata Atlântica, um belo jardim francês com suas fontes e sua rica estátua que simboliza o amor materno. Aqui tem atividade física, aqui tem música, tem pesquisas, tem esporte e muito mais. E claro, um grande alicerce para a família através de piqueniques, passeios e grandes encontros. Você ainda pode visitar o Salão de Exposição, Jardim das Nativas e das Sensações e claro, o grande pavilhão que apresenta uma grande variedade de flores e flores. Uma surpresa aqui no coração de Curitiba. Agora, vem comigo conhecer como cuidar de um jardim e esperar que as plantas cresçam e floresçam ainda mais. Uma das profissões que hoje é responsável por oxigenar o nosso planeta. Vem com a Drika. Bora que bora, gente! Depois de apresentar para vocês esse belo jardim, um dos lugares mais incríveis da nossa cidade, da nossa Curitiba. Claro que a Drika tinha que procurar quem cuida de tudo isso, quem cuida desses belos jardins. Não só o Jardim Botânico, que deve ter uma equipe muito gigante para cuidar dela, mas principalmente quem encanta e embeleza a sua casa, a sua vida, o seu estabelecimento. Não só o Jardim Botânico, que deve ter uma equipe muito gigante para cuidar dela,